Nos dias quentes, dá aquela vontade de pegar sol e garantir o bronzeado. Tem gente que fica o dia inteiro exposto e esquece de passar o filtro solar. O Luciano assume que ele não passa nada. Eu não tenho o costume de passar o protetor solar porque a pele me permite, né? E também não tenho muito tempo de passar o protetor solar, então não tenho esse costume. É, Luciano, você tem que seguir o exemplo da Viviane. Ela não fica sem proteção. Eu vou para a água, dá meia hora, estou passando novamente, trago geralmente uma aguinha limpa lá de casa, aí limpo, tiro o sal, aí passo ele novamente. Não fica sem proteção de jeito nenhum? De jeito nenhum. É muito importante retocar o protetor solar e prestar atenção no fator de proteção solar. O dermatologista Domenberg explica esses cuidados. O fator de proteção solar é calculado com uma fórmula, né? Quanto tempo aquela pele exposta à radiação solar levaria para ficar vermelha, para ficar hipermeada? Aí quando o fator é 30, aquele tempo é multiplicado vezes 30. Então diferentes peles exigem diferentes fatores. A pessoa pergunta, ah, como que eu vou calcular, como que eu vou saber o FPS, né? O fator de proteção solar. O ideal é que a pessoa passe a avaliação com o dermatologista, para ele ver seu tipo de pele, ver em relação à oleosidade da pele e escolha o melhor filtro para você. Então um bom filtro solar também faz toda a diferença. Luciano acha que por ele ser moreno, sua pele é mais resistente, mas não é assim que funciona. O fato da pessoa ser morena, isso não exime, não precisa usar filtro solar. Todo mundo tem que usar o filtro solar. O filtro solar é fundamental. A pessoa que é mais clara tem mais chance de ter lesão na pele. E a pessoa que é mais morena, que tem mais melania, tem mesmo. Mas as duas, veja, as duas tem chance. Então as duas tem que usar o filtro solar. Você deve estar se perguntando, por que devo me preocupar tanto? Calma, o doutor te dá a resposta. O câncer de pele, de todos os cânceres, ele é o mais incidente no mundo. Por quê? Porque a pele é o maior órgão do corpo e é a que fica mais exposta. É importante que a pessoa tome consciência da fotoproteção para evitar problemas futuros. Andressa Oliveira, para a Rede Vida de Televisão.